isso acontece o tempo todo o pessoal vai numa linha e segue não olha para o que a gente chama de requisitos arquiteturais, as premissas arquiteturais se você não olha para isso, você erra e vou falar que não é pessoas que olham para isso às vezes dão um direcionamento e ainda assim dá errado para quem trabalha com isso vou falar para você que a gente viu uma sequência de erros em um dos casos que a gente acompanhou aqui de perto onde a gente direcionou várias coisas e falamos a linguagem tem que ser x não, não, vamos para y a gente falou, olha no modelo de vocês vocês fazem lokin em cloud não, não queremos fazer lokin e assim, as perguntas que a gente foi fazendo para eles, eles direcionaram um cenário e na prática na hora que a gente foi para o para o dia a dia depois na hora de implementar a gente fez todos os estudos estava em cima dessas premissas e na hora que foi para o dia a dia as premissas estavam erradas então também não adianta nada você ter a figura do arquiteto que faz o trabalho e ninguém escuta aí também é perda de tempo, dinheiro e frustração para o arquiteto que está ali fazendo o trabalho então uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado e eu vou aprendendo eu venho aprendendo com isso desde o começo da minha carreira tem aquelas figuras que falam que putz, ela acha que ela sabe tudo e que o restante do time não precisa ser envolvido cara, é o maior engano que se tem aí o arquiteto, ele precisa ser a figura que faz essas pontes essas conexões hoje em dia, se eu chego para o cliente a não ser que sejam os diretores e os donos só eles, tem só eles mas tem uma única área técnica ali e eu falo putz, eu quero falar com o Pizani e ninguém mais fala com ele eu já falo putz, vai dar ruim esse negócio porque é um viés só o levantamento de requisitos na nossa metodologia ali a gente fala de falar com várias áreas para você ter a visão de várias áreas está